Nesse vídeo vou te falar tudo que você precisa saber sobre os novos smartphones da ASUS. Eu dividi esse vídeo em três partes. Na primeira parte vou falar sobre o design. Na segunda parte vou te falar sobre o processamento. E na última parte vou te falar sobre as câmeras, o seu preço e o que eu achei, se vale a pena ou não. Então a última parte você tem que assistir porque eu falo exatamente o que eu penso e não vou aliviar nada não, vou falar na lata. Fala amantes da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Walter e você está no canal G Tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre o lançamento da ASUS, o Zenfone Max, que foram lançados dois modelos e você vai gostar bastante de saber sobre ele. Então antes de você ver o vídeo aqui já vai deixando sua curtida, se inscreva no canal, ative notificações porque aqui tem vídeo seguro às sextas às 10h30 e na segunda e na quinta das 9h às 9h30 da noite tem os Pingos Tech, onde eu falo todas as novidades da semana e você participa do canal também mandando suas perguntas e eu respondo todas elas no final do vídeo. Então bora para o vídeo. Os dois modelos são idênticos. A única diferença fica na câmera traseira, sendo que o M2 tem duas câmeras e o Shot tem três câmeras. Na parte frontal tem um notch em forma de topete e ele está bem pequeno nessa versão. E ali fica a câmera, o flash, sensores e logo acima o speaker. Ele tem bordas bem finas e somente a borda da parte de baixo que é um pouco maior. Na parte de trás superior temos no canto esquerdo as câmeras e o flash na posição vertical. E centralizado temos o leitor digital e a marca ASUS. Os botões de volume e power ficam do lado direito do aparelho. O ASUS Zenfone Max Plus M2 tem um design de notch, as cores vermelho, prata, azul e preto. A tela é de 6.26 polegadas, a resolução de 1080p por 2280, uma proporção 19x9 Full HD+. O peso é de 180 gramas e a espessura de 8,49 milímetros. Já a especificação do ASUS Zenfone Smart Shot é praticamente idêntica do Max Plus. E agora vamos falar sobre o processamento. O sistema é o Android 8, Oreo, o processador é o Snapdragon CIP1 Octa-Core que roda 1.8 GHz e ele tem 14 nanômetros. A memória RAM é de 3 GB e a memória interna é de 32 GB com expansão em até 2 TB. Ele tem sensor de impressão digital, reconhecimento facial, acelerômetro, bússola, giroscópio, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente e sensor RGB. A linguagem é em português, o cabo é o micro USB, tem saída para fone de ouvido, o slot é triplo e a conexão é 4G e 3G. Já a versão do Zenfone Max Shot, ele tem praticamente as mesmas especificações, com a única diferença que ele tem memória RAM de 4 GB e memória interna de 64 GB. Também com expansão em até 2 TB. E eles têm uma bateria de 4.000 mAh. Então, o ponto mais interessante desse celular, o Zenfone Max Shot e o Max Plus M2, é que eles têm um processador totalmente voltado aqui para o mercado brasileiro, que é o CIP1. É a primeira vez que esse processador está sendo implementado em um celular e é justamente aqui para o Brasil, para a ASUS, que é essa versão desses celulares que está com esse processador. Qual que é a diferença desse processador? É porque ele agora, ele engloba o Wi-Fi, o Bluetooth e outros vários componentes que ficavam espalhados aí na placa-mãe do celular. Ele aumenta a capacidade da placa-mãe para poder colocar mais componentes, como por exemplo, aumentar a bateria e aumentar outros componentes, por exemplo. E ele também, por ele ficar todo junto num processador só, você vai ver aí um espaço muito maior aí na placa-mãe, como é no vídeo que eu estou te mostrando aí agora. Só que esse processador tem um lado bom, que ele vai estar tudo englobado, vai estar menor aí, vai ter mais espaço na placa-mãe e ele tem um lado ruim também, que pode ser que o desempenho dele caia. Pode ser que o fato de estar tudo em uma coisa só, ele pode se superaquecer e pode ter algum problema aí no desenvolvimento dele e no desempenho aí do seu celular. Mas por enquanto, tudo que a gente viu é que ele está aguentando bem o processamento dele, ele não está perdendo rendimento, mas com o tempo que a gente vai ter a certeza se vai valer a pena eles continuarem fabricando esse processador, que a Qualcomm já anunciou que vai ter uma fábrica aqui no Brasil para fazer esse processador diretamente aqui no Brasil para os nossos smartphones brasileiros. E o fato dele ter uma bateria de 4.000 mAh é muito bom porque você vai conseguir utilizar o celular o dia inteiro sem precisar colocar ele outra vez no carregador. A memória RAM dos dois é boa, de 3 e 4 GB de RAM, sendo que o Max Shot é melhor por ter 4 GB de RAM, um armazenamento maior também. E o armazenamento você pode ter tranquilidade aí que você vai conseguir aumentar em até 2 TB. Então você vai poder encher de foto, encher de vídeo, encher de o que você quiser aí no seu celular. Então agora vamos falar a parte principal que é as câmeras aí dos celulares da ASUS que foram lançados e eu vou falar também o preço e se vale a pena comprar ele. Mas antes de falar isso eu tenho que te contar que esses celulares já estão disponíveis aí para você comprar e eu consegui um desconto especial aqui para o canal G Tecnologia. Os links estão aqui na descrição, então clica aí no link e vê se está rolando desconto ainda porque eu não sei quanto tempo que esse desconto vai durar. Eu consegui esse desconto aqui para vocês do canal G Tecnologia, então aproveita esse desconto clicando no link na descrição. Então bora falar aí o último ponto. A câmera frontal do Max M2 é de 8 megapixels com abertura de 2.0 e ele tem flash frontal. E as câmeras traseiras é uma de 12 megapixels com abertura de 1.8 e outra de 5 megapixels. Os sensores são da Sony com qualidade muito boa e ele grava em 1080p a 30 fps. O que vem junto com o celular? O fone de ouvido Asus, um cabo micro USB, um removedor de chip e um carregador e um manual e a garantia. O Zenfone Max Shot ele vem exatamente com as minhas especificações, porém com uma câmera a mais de 8 megapixels na traseira, o Wide. Então essa câmera vai ser muito boa para você tirar fotos aí ampliando mais a imagem que você vai estar tirando a foto. Então agora vamos falar o preço para vocês verem aí se realmente vai compensar o seu investimento nesse celular novo da Asus. O objetivo da Asus com esses dois smartphones é fazer você sair do basicão, porque tem muitas pessoas que vão aí nas lojas comprar celulares e pedem lá um celular mais barato e tal para poder utilizar aí nas suas redes sociais, um celular que tem uma bateria que dura e um celular que tem uma câmera muito boa aí e uma performance boa para jogar jogos, mas ninguém acha um celular barato com todas as especificações. E a Asus está querendo abocanhar esse mercado aí, criando esse celular intermediário, que ele é um celular de entrada um pouquinho quase intermediário para você conseguir fazer isso tudo e não precisar gastar muito. E o preço que eles escolheram para o M2, que é a versão mais barata, é de R$1.399. Já a versão mais cara aí, que é o Shot, é R$1.699. E a coisa que você vai ter de diferente aí no Shot é, como eu falei, a câmera, uma câmera a mais na traseira e a memória RAM e a memória interna, que são maiores. Então, será que vale a pena você investir num celular desse? Olha, pelo que a gente já viu desse celular, vale a pena sim você estar investindo num basicão aí da Asus, que você vai ter uma bateria de 4.000 mAh, que você não encontra em muitos celulares aí no mercado. E também esse processador único para o Brasil, que ele tem provavelmente um desempenho muito maior do que os anteriores, mesmo ele estando na categoria dos intermediários para de entrada. Ele é quase de entrada, mas ele está na categoria dos intermediários. E se você for pesquisar outros celulares nessa mesma faixa de preço, que é intermediário também, provavelmente você vai encontrar aí os celulares do Moto G7, o Moto G7 Play e o Moto G7 Power. Porém, o preço deles está um pouquinho mais caro do que esses dois modelos da Asus. Então, vale a pena você comparar aí o Moto G7, os celulares da Asus e os celulares da Samsung da classe J também, para você ter uma ideia boa se vale a pena mesmo comprar esse celular da Asus. Mas, como você já sabe, como aqui no canal a gente sempre fala aí dos celulares da Xiaomi, é impossível eles conseguirem bater o preço da Xiaomi. Você vai encontrar celulares muito melhores do que esse da Asus, com preço aí, por exemplo, de R$900, de R$1.000, bem mais barato do que esses dois que a Asus lançou. Mas, como eles estão concorrendo no mercado nacional, sem importar produtos, sem trazer de fora, pronta aqui para o Brasil, você sabe que o Brasil tem muita burocracia e o preço que eles conseguiram aplicar é um preço que vai encaixar aí no bolso do brasileiro. Então, se você gostou desse produto, você já sabe, o link dele está na descrição, com desconto aqui do canal de tecnologia. Clica lá, verifica se está rolando desconto ainda, porque eu não sei quanto tempo vai durar. Então, corre lá e verifica. Se você gostou mesmo, compra aí pelo link que você ajuda o canal de tecnologia a crescer e a trazer muito mais conteúdo como esse aqui para você. E se você quer participar do nosso grupo do WhatsApp, os links estão nos últimos links da descrição e tem também o grupo do Telegram, porque lá a gente sempre manda conteúdo, como, por exemplo, os cupons de desconto, os links de desconto para vocês. E se você quiser um produto também, pode pedir lá, que eu vou arrumar o cupom de desconto para você. Então é isso, nos signa nas redes sociais, tenha juiz, até o próximo vídeo. Abraços! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho